Deus, homem santo e meio, o bem feito Jesus Por nós tão pecadores, morreu na amarga cruz Ó velha e doce história, de santo e puro amor Por mim, por ti e por todos, morreu o Salvador Mas hoje rede vivo, nos céus está com Deus Bondoso, intercedendo por todos que são seus Com voz de brando afeto, com paciência e amor Ainda está chamando por ti, ó pecador Aceita o dom celeste, atende ao seu chamar No sangue do Cordeiro, perdão irás achar